Se você faz parte do time que luta contra a balança e que diz fazer tudo certinho e mesmo assim não emagrece, vai gostar de saber dessas novidades. No vídeo de hoje eu vou listar alguns alimentos que podem estar sabotando a sua dieta e que infelizmente muita gente acredita ser saudável. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciana, sou nutricionista esportiva e antes de começar o vídeo, se você tem interesse no meu suporte nutricional online, basta clicar no link que eu disponibilizei aqui embaixo na descrição do vídeo. Granola, ela é saudável, até pode ser por conta das oleaginosas, mas ela é muito calórica. Esse mix de frutas secas e cereais é rico em fibras e em vitaminas, mas em compensação tem quase 500 calorias em apenas 100 gramas. Não só por conta da gordura das oleaginosas, que é uma gordura muito boa por sinal, mas por conta da adição de vários tipos de açúcar diferentes que a indústria acrescenta pra dar mais sabor a granola e fazer com que você coma cada vez mais. Mas, Nutri, eu comprei uma granola que não vai adição de açúcar cristal. Bom, mas isso não quer dizer que não vai açúcar de coco ou açúcar demerara, mel ou algum outro tipo de aditivo que você nem sabe identificar o nome só porque ele é estranho e que no final vai dar no mesmo. Se você é novo por aqui, uma coisa que eu sempre falo é que açúcar é açúcar, mas se você gosta de comer granola, que tal investir em uma granola caseira que já tem vídeo aqui no canal dessa receita e que vale a pena conferir pra introduzir no seu café da manhã ou lanchinho da tarde. Salada. Mas calma, eu não tô falando que os vegetais engordam, muito pelo contrário. As saladas são saudáveis e importantes na dieta, mas alguns tipos de saladas podem ser bem calóricas, como por exemplo aquela conhecida como salada sisa, que leva queijo ralado, crótons e algumas levam até azeitonas e molhos prontos. A ideia aqui é incrementar a sua salada com ingredientes mais leves, então dê preferência a um mix de folhas verdes com palmito, pepino, tomate e até ovos cozidos como fonte de proteína. E pra temperar, substitua o molho à base de azeite, que é fonte de gordura, pelo vinagre e iogurte natural. E pra dar um sabor a mais, adicione ervas frescas, como orégano, manjericão e alecrim. Assim a sua salada será nutritiva e pouco calórica. Shakes industrializados. Esses produtos, apesar de enriquecidos, definitivamente não fornecem ao corpo os nutrientes necessários, fora a quantidade imensa de aditivos, como estabilizantes e corantes artificiais. Por isso, substituir uma refeição, como o jantar, por um shake, por exemplo, não é uma boa estratégia. Além de prejudicar o seu intestino por conta dos aditivos, que fazem com que você não absorva bem os nutrientes, você vai estar em déficit de vitaminas e minerais. Um outro grande problema dos shakes é que eles não estimulam a mastigação, fazendo com que isso não favoreça a saciedade. Agora, se você quer tomar um shake, aposte em um shake caseiro à base de aveia, pasta de amendoim, frutas e uma boa e velha suplementação de whey protein. Assim você vai estar consumindo uma boa fonte de carboidrato, fibras, gordura boa e proteína de alto valor biológico. E mais uma coisa, apesar desse shake caseiro ser bem mais nutritivo, procure não substituir as suas refeições principais por ele. Deixe pra tomá-lo nos lanches, como no café da manhã ou no lanche da tarde. Barras de cereais. Elas normalmente são vistas como opções saudáveis pra um lanche rápido, mas infelizmente, bem diferente do que parece, são alimentos com alto índice de sódio e açúcares. Lembrando um pouco daquela granola que eu falei no início do vídeo? As barras de cereais são ricas em aditivos e conservantes, que mantêm a durabilidade do alimento por mais tempo na prateleira. Então, se for optar em comer uma barrinha, procure uma barrinha de proteína com uma lista pequena de ingredientes ou faça você mesmo a sua própria barrinha, assim você garante bons ingredientes na medida certa. Sopa e macarrão instantâneo. O baixo valor calórico da sopa e a praticidade do preparo do macarrão instantâneo é um forte atrativo pra quem deseja eliminar peso, mas esses produtos são pobres em proteínas, carboidratos de boa qualidade, fibras, vitaminas e minerais essenciais ao equilíbrio do corpo. Ambos possuem grandes quantidades de gorduras em sua composição, sem contar o teu altíssimo de sódio, que é um mineral relacionado ao aumento da pressão arterial e retenção de líquidos. Mas, Nutri, eu costumo consumir um miojo sem aquele pozinho que vem junto. Deixa eu te contar uma coisa. Isso não adianta. O macarrão instantâneo é semifrito e todo alimento frito ou semifrito não vai colaborar pra uma boa saúde. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar claro que eu não estou aqui pra proibir ninguém de comer algo. Estou aqui apenas pra alertar sobre alguns alimentos que muitas pessoas acreditam ser saudáveis, mas na verdade não são. Mas se optarem em consumi-los, os consuma com moderação. Espero que tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida basta pôr aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.